Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um programa resenha ao vivo. O nosso convidado especial de hoje é o governador Flávio Dino e comigo, ao meu lado, para entrevistá-lo, o jornalista Adalberto Melo e o radialista Robson Júnior. Também estamos ao vivo pela Rádio Difusora FM e também pelas redes sociais. Seja bem-vindo, governador! Bom, é um imenso prazer estar aqui. Quero agradecer a você, John, Adalberto e Robson, toda a equipe da TV Difusora e, claro, saudar muito especialmente, fraternalmente, os telespectadores, os ouvintes da rádio e também os internautas que nos acompanham aqui e estou à disposição de vocês para a gente conversar sobre o Maranhão e sobre o Brasil. Isso, vamos lá, governador. O tema bem pertinente é relacionado no que concerne as estradas do Maranhão. Nós sabemos que, recentemente, o governo fez algumas obras de revitalização, de restauração das estradas, mas se iniciou o período chuvoso e algumas dessas estradas se deterioraram, ou seja, já houve problemas em algumas delas. É possível o senhor dizer, depois desse período invernoso, quais são as medidas a serem adotadas no sentido de restaurar essas estradas aqui no Maranhão? Bom, é muito importante, John, lembrar a todos que nós temos estradas federais, que são as BRs, as estradas estaduais, que são as EMAs e as vias urbanas dos municípios, as ruas, avenidas. Normalmente, eu sou cobrado dos três. Por exemplo, o BR-316, BR-135 nas imediações de São Mateus. As pessoas dizem, olha, o governador não está tapando os buracos. Eu não posso, legalmente, não é apenas que eu não queira fazer, não é isto. É que eu não posso, eu sou proibido de fazer obras em rodovias federais. Claro, portanto, que em relação a estas, a nossa atitude tem sido de cobrança. Cobrança, pedidos. O vice-governador Carlos Brandão e a bancada federal maranhense, o senador Everton, o senador Elisiane, os nossos deputados federais, têm estado em permanente contato com o Ministério da Infraestrutura, com o DENIT, e eles se comprometeram a recuperar esses trechos mais sofridos, sobretudo dessas duas rodovias federais, logo após esse período de chuva. Se comprometeram, inclusive, que parte das obras seriam feitas agora em maio. Em relação às EMAs, nós temos duas categorias. Nós temos EMAs bastante antigas, que nós já encontramos destruídas. Um exemplo possível é a EMA 006, no trecho Alto Parnaíba, Balsas, por exemplo, que nós estamos recuperando paulatinamente a 006. Por exemplo, estamos, nesse momento, fazendo o trecho Grajaú Arame. Temos outros tantos trechos, porque ela vai de Alto Parnaíba, do sul do Maranhão, até o litoral ocidental maranhense. É uma rodovia que corta o Maranhão inteiro. Então, trechos delas já foram recuperados. Nós temos esse trecho mais ao sul, em relação ao qual nós estamos pleiteando o financiamento internacional, que tramita hoje no governo federal, para poder reconstruí-la. Essas rodovias, portanto, antigas, nós temos feito progressivamente. Vamos agora, por exemplo, inaugurar a EMA 012, no trecho entre Barra do Corda e Doca Bezerra. Estamos finalizando a EMA entre Sítio Novo e Amarante. Então, nós temos obras, e eu podia numerar várias aqui, dezenas. E nós temos também essa categoria que você menciona, que são as EMAs nas quais nós fizemos obras e, infelizmente, elas se deterioraram. E aí nós temos duas subcategorias. Nós temos, por exemplo, Corotá Vagem Grande, uma obra problemática desde sempre. Problemas de execução, inclusive vindas, infelizmente, do período anterior ao nosso, que nós apenas complementamos. Em relação a estas, não tem jeito, porque já está fora do prazo de garantia. O Estado vai ter que executar a recuperação, mesmo tendo sido mal executada há cinco, seis, sete, oito anos atrás, inclusive fora do nosso governo. E nós apenas finalizamos. E nós temos EMAs que começaram e terminaram no nosso governo. A mais notável delas é Barreirinhas Paulino Nézio, que é uma rodovia belíssima, por sinal. Alguns trechos dela, vocês sabem que era fruto de uma espécie, de uma parceria público-privada com uma empresa. Uma parte foi feita em bloquete, outra parte em asfalto. A parte de bloquete, de um modo geral, resistiu melhor do que a parte de asfalto. O que houve em relação a essa estrada, Barreirinhas Paulino Nézio, erros de concepção de projeto e de execução de projeto, que aí sim, estando na garantia, serão recuperados agora. Erros da empresa, no caso. Erros do projeto, essencialmente, em alguns trechos. Não é ela toda, porque é importante esclarecer, porque diz, ah, não, foi toda. Não. Inclusive, erros, sobretudo, da altura da rodovia. Porque a água, inclusive em razão do volume desse período, a água passou por cima. E, claro, ao passar por cima, levou o pavimento. Água é inimigo de pavimento. Então, em relação a EFTA e algumas outras, a garantia que eu tenho transmitida a toda a população é que o serviço será feito sem nenhum ônus para o Estado. Porque, nesse caso, está na chamada garantia contratual. Aquilo foi erro de execução. Então, a empresa vai corrigir e, claro, a empresa sabe disso e vai providenciar essa recuperação. De modo que nós vamos fazer um programa bastante intenso agora, logo após o mês de junho, em relação às EMAs. E, finalmente, em relação às ruas, vias urbanas, atribuição dos municípios. Eu tenho procurado ajudar, desde sempre, com o programa Mais Asfalto. Chegamos a praticamente todas as cidades do Maranhão. Agora, evidentemente, vivemos um tempo de trevas na economia brasileira e isso dificulta que eu possa, nesse momento de chuvas, estar presente todos os municípios ajudando as prefeituras. Vamos ajudar? Vamos. Agora, não há ainda o cronograma. Se você me perguntar quando não há cronograma, porque o nosso foco principal, nesse instante, são as rodovias estaduais, as EMAs, que são da nossa atribuição e, com isso, depois, posteriormente, quando nós cuidarmos delas, aí nós vamos também ajudar os municípios, no que se refere às ruas, que são de suas atribuições próprias, segundo a Constituição e a lei. Robson. Governador, a Alcântara virou uma preocupação local, pervercussão nacional e até internacional. De um lado, os royalties que chegarão, naturalmente, até porque a experiência de outros países onde há esse tipo de ação, melhoraram muito as cidades. De outro, a tradição dos quilombolas. Agora mesmo, a TV Difusora estava trazendo um pouco dessa história dos quilombolas lá em Alcântara, no Câmara 4. Como o governo, eu sei que é uma decisão de Brasília, mas como é que o governo estadual pode ser o intermediário para tentar buscar um equilíbrio nessa balança? Robson, você tem razão no que se refere à palavra chave, que é exatamente esta, que aliás é o que está faltando no Brasil, é a palavra equilíbrio, ponderação. De um lado, você tem a base que foi feita no regime militar. A base está lá, ela é um fato. Nós não estamos debatendo nesse momento se a base vai ser feita ou não. A base existe. A questão que se põe é, ela será utilizada de algum modo em favor da população ou vai ficar como está praticamente desativada? Considerando os centenas de milhões de reais ali investidos, me parece que é pouco inteligente, a essas alturas, eu diria até que é antissocial, defender que simplesmente a base seja fechada. Porque há quem defenda, eu respeito, claro. Eu respeito essa posição, essa opinião. Mas eu acho antissocial, porque é dinheiro da população que foi investida ali em quatro décadas. Então a palavra chave que nós temos buscado é equilíbrio entre as populações tradicionais, os quilombolas que já sofreram muito por erros do passado, pela concepção de enclave, concepção de cima para baixo, tentando impor modelos, negação de direitos, remoções forçadas, indenizações que não foram feitas. Tudo isso é realmente um passivo social, em relação ao qual eu tenho cobrado publicamente e também em conversas com autoridades do governo federal, deste e dos governos anteriores. Governo do presidente Michel Temer, da presidenta Dilma, do presidente Lula. Em relação a todos, eu sempre disse a mesma coisa. Olha, a base pode ser boa para a economia do Maranhão, porém, tem esse passivo social para resolver. E não pode ser, na minha concepção, uma ideia de sucessão. Tem que ser concomitância. Tem que resolver duas coisas ao mesmo tempo. Porque às vezes tem um discurso, Robson, que é assim. Não, vamos botar os foguetes para subir e depois a gente vê os quilombolas. Eu digo, não. Para o foguete subir, vamos juntos resolver aqui o problema da titulação, das indenizações, dos compromissos firmados, há décadas atrás, pelo governo federal, há 20 anos, 30 anos atrás, e que não foram cumpridos. Vamos resolver isto aqui e, ao mesmo tempo, viabilizar comercialmente a base. É esse equilíbrio que o governo tem buscado. Governador, um minutinho só, nós temos um depoimento de uma moradora da cidade de Alcântara, a Maria José. Vamos acompanhar. O sentimento desta comunidade, para mim, é como um filho. Não encontra em lugar nenhum mais. Entendeu? Você perdeu aqui, você não encontra mais. Em lugar nenhum, aqui nem um filho. Você perde um filho, você pode ter vários, mas nenhum vai substituir aquele que você perdeu. Então, para mim, o sentimento é dessa maneira. É raiz. É raiz. Entendeu? Não tem em lugar nenhum. Aqui, se eu for no mangue, no garapé, eu vou sentar o pé com muito cuidado, porque eu sei que tem caraca ali dentro d'água. Já você que não tem esse conhecimento, não convive na comunidade, você pode se adoecer facilmente. Até no banho na praia, você pode se afogar. Porque você não sabe onde a correnteza é forte, onde tem o peral, que a gente chama parte funda. Então, a gente tem esse conhecimento com uma palma da mão. Entendeu? Porque é seu lugar. É meu lugar. Nascida e criada dentro de pequenininha, para ir para todos os lugares. Então, quer dizer, é um conhecimento que nós temos dentro da nossa comunidade que ninguém tem. Entendeu? É nosso. Adalberto. A Maria José, governador de Mamuna, aquela comunidade que está ameaçada, inclusive, de ser retirada de lá, com ampliação, se acontecer, no caso do espaço da base. E temos casos, quer dizer, esse é um trecho do Câmara 4 que foi exibido pela difusora, de pessoas que já estão lá nas agrovilhas. O senhor conhece bem essa realidade e a gente parece que não aprende com os erros do passado, não é? Até que ponto? Qual é o limite que existe? É claro que a Constituição Federal estabelece lá esses limites. Mas, em que medida o Maranhão pode, de fato, intervir nesse debate, já que há um acordo já firmado nos Estados Unidos pelo governo federal? Bom, nós temos procurado intervir no sentido do equilíbrio, da ponderação, da mediação. Poder decisório que o Estado tem, legalmente falando, é nenhum. É um projeto federal, licenciamento federal, a titulação dos quilombolas é federal, porque é feita pelo INCRA e pela Fundação Palmares. Então, não é algo que eu possa resolver. Eu até disse no seminário que nós fizemos com eles, eu disse, olha, se fosse eu, eu já tinha resolvido. Resolvi amanhã. Exatamente em busca desse meio termo. Infelizmente, como você diz, erros do passado fizeram com que pessoas como Dona Maria tenham o justo receio de serem privadas de direitos básicos, fundamentais, elementares. O que eu tenho dito publicamente e disse também para as autoridades federais quando tive a oportunidade, porque eles também não me consultaram formalmente, nós fizemos um evento aqui, eles vieram e aí, nessa ocasião, com a presença das autoridades federais que dirigem o programa, eu disse a eles, olha, não há nenhum sentido em falar agora em ampliação de base, porque não há necessidade. Como é que você vai ampliar uma coisa que não está funcionando? Eu perguntei já 20 vezes. Eu digo, minha gente, do jeito que a base está hoje, com os danos que, infelizmente, já foram produzidos às populações tradicionais, o foguete pode ser lançado? Pode. Até três. Três plataformas. Então, para que com essa ideia de fazer ampliação para deixar pessoas na insegurança jurídica, insegurança familiar? Você tem que resolver o passivo social. Resolver o passivo social e, ao mesmo tempo, viabilizar os passos atinentes às salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos e com outros países que, eventualmente, se interessem, para viabilizar aquilo que o Robson falava. A ideia dos royalties, enfim, a própria movimentação da economia local. Esses compromissos já anunciados desde que eu tinha 13 anos de idade. Eu tenho 51. A primeira palestra que eu assisti sobre a base de Alcântara foi em 1981. Nós estamos em 2019. E esses compromissos, infelizmente, pouco evoluíram. Então, acho que, querendo o governo federal, entendendo isso, que as autoridades federais com as quais conversei demonstraram que tinham entendido e concordaram. Ou seja, que não há sentido de ampliar a base. Você tem que usar o que existe com os Estados Unidos ou com qualquer outro país. Não pode ter monopólio norte-americano. Não pode ser território dos Estados Unidos aqui. Também, às vezes, muita lenda em relação a isto. Claro que os Estados Unidos não vão fechar a sua base, o Cabo Canaveral, enfim, e transferir para Alcântara. Há quem pense isso. Não, eles vão fechar. A NASA vai ser sede de Anelcântara. Claro que não. Às vezes, um pouco de fantasia nisso. E aí, viabilizando a base, acho que aí é nosso papel do governo, da prefeitura, garantir que as populações sejam beneficiadas. Porque prejudicadas elas já foram. E deixar a dona Maria em paz, essa senhora que apareceu no vídeo, ela tem que ficar em paz, lá cuidando, como ela disse, da vida dela, da raiz da vida dela. Eu acho que esse é o melhor caminho. Eu espero que seja o que aconteça. Governador, por outro prisma, por outra ótica, o senhor acredita que o Maranhão possa alavancar a economia se inserindo dentro desse mercado espacial com ali o uso pelos Estados Unidos e outros países do CLL? O senhor acha que pode, por exemplo, no Kennedy Space, nos Estados Unidos, onde aquela região toda houve um desenvolvimento, houve um progresso, a economia melhorou. O senhor acredita que isso pode trazer desenvolvimento e progresso para o Maranhão dentro desse prisma? Acredito que pode trazer benefícios para a população, desde que nós consigamos avançar em projetos que nós implantamos, inclusive no nosso governo. Por exemplo, mestrado em engenharia aeroespacial, para garantir que a população maranhense, os nossos técnicos, cientistas, a nossa juventude, possa, inclusive, participar das atividades finalísticas da base, temos em parceria da UFMA, com a UEMA, Federal de Pernambuco, Federal do Rio Grande do Norte, funcionando no Maranhão, esse mestrado, bolsas de pesquisa, nós temos compromissos atinentes a essa formação de pessoal, qualificação das pessoas do Maranhão, especialmente, claro, de Alcântara, para que participem. E nós temos a temática dos royalties, que não está definida ainda em lei, mas eu acho justo. Ora, se mineração tem royalties, se exploração de petróleo tem royalties, eu acho que a base, o senador Everton apresentou um projeto nesse sentido, o deputado Pedro Lucas também, e tem meu apoio nessa ideia de que uma parte seja aplicada, no nosso caso, eu até sugeri ao senador Everton, é aplicada em pesquisa. No caso, os royalties seriam destinados às universidades, à FAPEMA, para transformar em bolsas de mestrado, doutorado, eu acho que esse é um benefício, além, claro, da movimentação econômica, que isso pode gerar na cidade de Alcântara. Então, resolvido esse passivo social, eu acho que a base funcionar é melhor do que ela não funcionar, na minha visão. Ok, governador, só um instante, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não mude de canal, daqui a pouquinho mais entrevista, mais resenha com o governador Flávio Dino. É só um instante. Estamos de volta com o programa Resenha, só lembrando, olha só, que estamos também na TV Difusora de Imperatriz, TV Difusora de Caxias e também na Rádio Difusora FM 94 e redes sociais. Governador, falando em redes sociais, ontem surgiu em grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, é uma notícia de que o senhor teria aumentado a verba, o valor para os presidiários, ou seja, até colocaram, intitularam Bolsa Bandido, que o senhor teria intitulado Bolsa Bandido, implantado Bolsa Bandido no Maranhão, que teria aumentado. Isso, até uma foto. Isso é verdade, governador? John, infelizmente, a internet é uma invenção que tem coisas positivas, mas também há pessoas que usam para o mal, para o cometimento de crimes. É o caso. Essa é uma versão criminosa, fruto de mentes deturpadas, que procuram transformar a mentira em arma política. Isso nunca existiu. aquela foto é de um evento de dois ou três anos atrás. Inclusive, está comigo na foto o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, então, presidente do desembargador Cleones. E nós estamos ali, vejam vocês, cumprindo a lei. É um caso sui generis, porque um grupo que se acha de apoiador do governo federal, essa extrema direita que está aí, me critica por cumprir a lei de execução penal. O que é que a lei de execução penal vigente desde 1984, e é uma lei federal, diz que o preso que trabalha tem direito a dois terços do valor do salário mínimo, que é repassado para a sua família, é depositado por uma conta, poupança, enfim, isso está na lei há algumas décadas. Aquela, e deve ser cumprido, e é cumprido, em outros estados, inclusive, aquela foto nada mais é do que a entrega para um grupo de presos que estavam fazendo blocos de cimento, que trazem economia para o Estado, porque esses blocos de cimento são usados aí, ruas, há centenas de ruas na ilha de São Luís, em outros municípios, que foram, vou citar uma, Rua da Matança, lá no Anil, e tem centenas. Eu fui inaugurar em povoados, em Santo Amaro, em Primeira Cruz, são esses blocos feitos pelos presos, e o evento era alusivo a isto, alusivo ao fato de Pedrinha, que tem sido retirado da lista das penitenciárias em que se cortava cabeças. É isso que essas pessoas querem? Querem a volta ao passado? Em que os presos praticavam canibalismo, violência? Era isso que eles querem? Aterrorizavam esta cidade aqui? Porque às vezes a gente esquece, Adalberto. Tinha toque de recolher antes do nosso governo, a cada 15 dias. Não, os presos mandaram tocar fogo em tudo, aí as pessoas saíram correndo, tiram os meninos das escolas. Era esse o clima. E nós, graças a Deus, conseguimos, mediante um trabalho sério no sistema penitenciário, claro que ele não está nos padrões ainda que a lei determina que nós cheguemos, mas nós estamos caminhando para isto, e os resultados aí estão. Eu fui convidado para ir a uma das principais universidades do mundo, a Universidade de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos, falar sobre o sistema penitenciário como uma referência positiva de um trabalho bem feito. Pois essas mentes criminosas resolvem atacar uma coisa que deu certo, que é esse trabalho que nós estamos fazendo, de reforço da segurança, da autoridade do Estado, mas ao mesmo tempo abrir a oportunidade de estudo e trabalho, que é isso que a lei manda e que está dando certo. Então, realmente, eu lamento muito que pessoas se dediquem a querer que Pedrinhas volte para o passado. não voltará, enquanto eu for governador. Eles podem ir para a rede social, mentir, etc., mas nós vamos continuar a linha. Qual é a linha? Segurança, autoridade, oportunidade de trabalho, oportunidade de educação, que é o que garantiu que Pedrinhas hoje praticamente tenha índice zero de fuga, de mortes, de violência, bem diferente daquilo que era o passado. E essas pessoas querem a volta do passado, mas não conseguirão. Robson. Governador, Itaqui, nesse momento que está caminhando pela Orla, Avenida Litorânea, está observando ali algo em torno de 30, 40, e eu já conferi até 50 navios esperando a hora de chegar nesse porto. A importância dele, eu estou vendo que até agora nós tivemos uma movimentação de 10 bilhões de reais agora, no início, quarto mês do ano. como é que fica essa história? Muito se falou também que o governo federal vai tomar de conta, vai administrar, vai tirar das mãos do Estado. Como é que tem essa história? Bom, em relação ao porto do Itaqui e também o porto da Vale, o porto da Lumar, nós temos tido um crescimento de movimentação fazendo com que ano a ano os recordes tenham sido quebrados. No caso do porto do Itaqui, ano passado, nós tivemos um dos maiores crescimentos do país entre os três portos que mais cresceram no Brasil. Quebramos o recorde, mais uma vez, de carga movimentada, quase 23 milhões de toneladas movimentadas no porto do Itaqui, fora Vale, Alumar, etc. Conseguimos melhorar muito a eficiência do porto. Pusemos, fim, a esquema de desvio de dinheiro que existiam dentro do porto do Itaqui, que é importante dizer isto. Acabamos com isto. E com isso, a gestão do porto do Itaqui hoje é respeitada nacional e internacionalmente. E isso faz com que outros operadores queiram crescentemente investir no porto. Ontem, foi cravada a primeira estaca de ampliação do Tegrã, do Terminal de Grãos, a fase 2 do Tegrã. A fase 1 foi inaugurada já no nosso governo, inclusive com a presença da presidenta Dilma. A fase 2 começou ontem. Nós temos um bilhão de reais de investimentos no porto do Itaqui entre investimentos próprios e investimentos privados. Isso significa a geração de 16 mil empregos diretos e indiretos em torno do porto do Itaqui, em torno da mobilização econômica que o porto do Itaqui traz. De modo que eu acho, Robson, que é um patrimônio do povo do Maranhão. Às vezes fica um pouco distante, nós até criamos agora e intensificamos um programa de visita, visitação, para as pessoas conhecerem o que é o porto do Itaqui e poder aproximar da sociedade. Ações de responsabilidade social, por exemplo, a construção do novo terminal de ferribosto do Cujuc, na Baixada Maranhense, feita pela EMAP, para mostrar esse compromisso social, recuperação do CAIS de São José de Ribamar, que é um dos principais pontos turísticos dessa importante cidade maranhense, feito com o recurso da EMAP, para mostrar esse compromisso mais amplo do porto do Itaqui e os benefícios que ele traz. De modo que eu acredito muito que o porto do Itaqui vai continuar a crescer e eu nunca levei muito a sério essas ideias de mudança no rumo da gestão do porto do Itaqui, exatamente porque os indicadores são os melhores possíveis e reconhecidos. premiados, o porto do Itaqui é premiado, tem certificações internacionais, o presidente Ted Lago é constantemente convidado a ir para a Singapura, para o Panamá, a autoridade portuária do canal do Panamá fez um acordo com o Itaqui, importante para fortalecer o porto do Itaqui. E por que a autoridade portuária do canal do Panamá fez pela primeira vez um acordo dessa dimensão com o Itaqui? Porque reconhece a seriedade da gestão do porto do Itaqui. De modo que eu acho que a gente vai continuar no nosso governo dirigindo o porto. Dirigimos de modo despartidarizado, é uma gestão eminentemente técnica, sem nenhum compromisso ideológico de aparelhamento partidário, nada desse tipo. E por isso não há nenhuma razão para que haja qualquer tipo de mudança nesse modelo que está dando certo de crescimento do porto do Itaqui. Muito bem. Governador, uma das suas promessas de campanha não poderia ser diferente num Estado como o nosso foi retirada da linha de pobreza extrema as famílias maranhenses. Recentemente saiu uma pesquisa no mês passado, inclusive, mostrando já avanços nessa área do IDH, mas, como diria o Betinho, o Lula também falava sobre isso, quem tem fome tem pressa. E aí nós temos uma série de ações articuladas, foi possível ver isso no seu primeiro mandato, mas diante da crise que nós vivemos no país, o mais IDH vai ser afetado em que medida? O que o senhor diria essas famílias que ainda continuam nessa linha de extrema pobreza no Maranhão? Andalberto, nós tivemos, infelizmente, essa triste coincidência entre o nosso governo e uma crise nacional gigantesca, a maior dos últimos 100 anos, que fez com que a economia brasileira andasse para trás nos últimos anos. O Maranhão faz parte do Brasil. Você se refere ao IDH. nós tivemos um crescimento nos três atributos que compõem o IDH. Renda, longevidade, educação, compõem essa cesta de índices que levam ao IDH. Alguns criticaram, mas cresceu pouco. O Adalberto, São Paulo, que é o estado mais rico da federação, andou para trás do IDH nos últimos anos. Brasília, a capital do país, teve queda, queda de renda, de longevidade, de educação, enfim, alguns atributos caíram, não foram todos. Então, veja que cinco ou seis estados brasileiros andaram para trás no que se refere ao desenvolvimento social. Nós conseguimos andar para frente. Então, isso já é notável. Agora, precisamos continuar nesse rumo. Lamentavelmente, eu não vou conseguir ampliar o plano. Ou seja, o plano está mantido nas 30 cidades. O nosso intuito inicial era, no segundo mandato, levar para outras 30 ou 40 cidades, enfim. Hoje, não há recursos para isso, lamentavelmente, porque a arrecadação federal muito ruim. E isso se refere ao atraso de folha de pagamento pelo país afora. Basta acompanhar o meu perfil nas redes sociais e acompanhar dos outros governadores. Quem é que está inaugurando escola? Nós. Maranhão. Quem é que está inaugurando estrada? Nós. O Maranhão. E mais dois ou três estados. Basta conferir a agenda dos governadores publicamente. Então, nós temos um patrimônio de obras, de serviços, etc., que vão continuar repercutindo positivamente no IDH, porém, paulatinamente. Não é um milagre, mas eu acho que nós conseguimos, para fazer analogia ao porto de Itaquia, como um navio, que nós conseguimos colocar na direção certa, a um porto seguro. E nós temos que continuar portando nessa direção certa. Alguns programas nós estamos conseguindo ampliar. Por exemplo, tivemos redução da mortalidade infantil e materna no Maranhão, John. Tivemos o melhor índice da nossa história de mortalidade materna e infantil, para baixo. quer dizer, nós temos segurança, violência caindo, mortalidade infantil e materna caindo, educação melhorando, IDEB melhorando, IDH melhorando. No meio desta tempestade, no meio deste caos. E aí, o que é que nós fizemos, John? Só para finalizar. Ampliar alguns programas. Por exemplo, segunda-feira, vamos começar o Cheque Sexta Básica de Ajeitante. Programa que só existe no Maranhão, criado pelo secretário de Estado da Fazenda, Marcelos Ribeiro, cabeça dele, com o secretário Carlos Lula, com o secretário Marcos Pacheco. Sentaram e trouxeram a proposta para mim. Olha, vamos pegar o ICMS, fazer uma cesta, etc., e vamos transformar isso no benefício para a mulher gestante de baixa renda para estimular que ela faça o pré-natal. Porque, às vezes, a pessoa, normalmente, quem não precisa e que, às vezes, infelizmente, é egoísta, diz assim, mais uma bolsa, mais um negócio, esse pessoal que não quer trabalhar. Infelizmente, há gente que pensa assim. Mas é uma minoria, assim. Mas é importante dizer mesmo para essas pessoas que o benefício, além de propiciar que essa mãe possa comer melhor enquanto ela está esperando um bebê, que é um patrimônio da sociedade, claro que da família e da sociedade, ela terá, por intermédio desse benefício, o estímulo a mais para ir fazer a consulta de pré-natal. e três consultas pediátricas do seu futuro BBF, três primeiras, R$ 100,00 por consulta, no total de R$ 900,00. Então, é um passo, Adalberto, que nós vamos começar segunda-feira, vamos entregar os primeiros 20 benefícios, que também vai impactar positivamente no IDH, porque quando cai mortalidade infantil, materna, você melhora o atributo longevidade, que é um daqueles que compõem o IDH. Então, eu tenho certeza que nós vamos continuar elevando esse índice importante com políticas como essa. Lamentavelmente, eu não posso te afirmar nesse momento que nós vamos criar outros tantos programas, porque exatamente nós estamos num momento de extrema escassez e tanto é que outros estados não têm esses programas, são programas nossos aqui e programas que eu tenho certeza que são patrimônios que depois ninguém vai mexer, porque vão se consolidar como referências positivas de políticas sociais. Governador, um dos motes da sua campanha foi justamente erradicar a extrema pobreza no Maranhão. Há um dado do IBGE que mostra que no seu governo, na sua gestão, o índice de extrema pobreza aumentou para 51%. E além disso, claro, segundo o IBGE, esses dados, não sei se o seu contexto ou não, mostra que também, além desse 51%, o aumento da extrema pobreza no Maranhão, há também 80% da população que não tem acesso a saneamento básico. A que se deve a isso, governador? O que se refere ao saneamento básico é um problema do Brasil. Os indicadores são muito parecidos, tirando, claro, um ou outro Estado mais rico, mas, de um modo geral, o saneamento é um desafio brasileiro, eu diria. São obras caras, obras complicadas, difíceis de fazer. Veja que um pequeno trecho da adutora do Italuís, levou 15 anos para ficar pronta. Atravessou aí quatro, cinco governos. Terminou no nosso. Dando só um exemplo. O esforço que há hoje de colocar as estações de tratamento de esgoto na ilha de São Luís para funcionar, interligá-las, fazer as elevatórias, que às vezes quebra as avenidas, a Cayema vai lá, quebra, às vezes demora a recuperar, que é um problema que eu luto muito para corrigir, um problema antigo também. Mas são obras que estão, no caso da ilha, fizemos alguma coisa em Peratriz também, na região do Grande Bacuri, de saneamento. Nós temos investimentos em andamento. Agora, quanto a... E é um processo longo, longo, um desafio brasileiro. Em relação à extrema pobreza, John, eu sempre digo o seguinte, é claro que eu não conteste os números, mas basta olhar que é falsa a ideia que a extrema pobreza cresceu no Maranhão. A extrema pobreza cresceu no Brasil. É isto que aconteceu. Basta pegar os mesmos dados do mesmo IBGE e ver que a extrema pobreza cresceu no país inteiro. Porque nós saímos de 5% de desemprego para 13% de desemprego. Se nós fotografássemos o Brasil em 2013, o desemprego era 5%, ou seja, a gente vivia praticamente em pleno emprego. Construção civil, gerando postos de trabalho. O que aconteceu com tudo isso? São Paulo, que é a economia maior do que a da Argentina, hoje está com quase 17% de desempregados. Que é uma taxa obscena, eu diria. então é claro que a pobreza extrema cresceu no Brasil todo. E por isso que eu tenho lutado tanto para que nós possamos voltar a ter crescimento econômico no Brasil. Esse é o maior desafio que existe, independentemente do governo A, B ou C, governo federal, que eu digo. Mas ele tem que se convencer que a agenda do país não pode ser corte. Cortar a universidade, cortar a direita, porque isso não vai tirar a economia do buraco. O que tira a economia do buraco é investimento público, investimento privado. E por isso, John, eu tenho a convicção de que se corrigindo esses rumos da economia brasileira, aí no país todo a pobreza extrema vai voltar a cair. E claro, também no Maranhão, acelerado por essas políticas que nós estamos implementando. E aí com certeza a gente vai ter uma melhoria mais rápida dos indicadores sociais. É governador, nós vamos a mais um intervalo e na volta nós vamos tratar de política. Política, possíveis mudanças no governo, é só um instante aqui, rapidinho, com o governador, voltamos já já aqui na TV Difusora. Vamos ao rápido intervalo. Estamos de volta com o programa Resenha, lembrando que estamos além da TV Difusora São Luís, Imperatriz Caxias, Rádio Difusora FM e também em redes sociais. Governador, você anunciou ontem duas mudanças no seu governo e também já se especula uma mudança no PROCON, a saída da Karen e a entrada ali do advogado Carlos Sérgio. Isso se confirmará mesmo? Sim, nós fizemos semana passada uma mudança no comando da Polícia Militar e quero publicamente reconhecer o trabalho do Coronel Luongo e sucedido agora pelo Coronel Ismael. nós conseguimos por exemplo em abril é importante frisar quando nós comparamos abril de 2019 com abril de 2014 uma redução de 72% em homicídios. Em abril de 2014 antes do nosso governo foram 69 homicídios na Grande Ilha. Agora em abril de 2019 foram 19 nós saímos de 69 para 19 50 vidas poupadas em um mês mostrando a importância dessa política de segurança e agora nessa semana mais essas três mudanças a mudança na FUNAC a presidente Elisângela continua na equipe ela está nesse momento no tratamento de saúde e se Deus quiser vai correr tudo bem mas ela precisou nesse momento priorizar esse claro essa premência pessoal então ela vem para uma outra função do governo e nós fizemos a mudança na FUNAC mas também com plena continuidade pleno reconhecimento da gestão da Elisângela em relação a FAPEMA fizemos um rodízio das instituições historicamente era a minha universidade a Universidade Federal do Maranhão que dirigia a FAPEMA muitos presidentes da UFMA eu coloquei primeiro da UEMA da Universidade Estadual o professor Alex o quadro extraordinário que agradeceu o nosso governo e agora eu dei a oportunidade para o IFMA para o Instituto Federal o professor André assumiu também a gestão e finalmente no que se refere ao Viva Procon uma equipe muito boa colocou o Viva e o Procon em outro patamar liderado pelo hoje deputado Duarte Júnior e a Karen é um quadro muito importante desse processo que ampliou o Viva ampliou o Procon acho que há quase um consenso social em relação a isso quem lembra o que era o Viva antes pequenas unidades poucas unidades e hoje você vai em unidades do Viva você tem um padrão de atendimento que eu digo é um dos melhores do Brasil de resolutividade de tempo a Karen vai também assumir uma outra função e nós demos a oportunidade para uma outra pessoa que tem uma outra visão uma outra experiência para continuar essa trajetória de expansão modernização do Viva de modo que não são mudanças que significam giros em relação ao que está sendo feito ao contrário há um pleno reconhecimento mas visando a mudança é uma das leis da vida visando sempre melhorar aprimorar creio que com essas três mudanças de ontem nós finalizamos esse ciclo que se inaugurou em janeiro acho que nós agora pelo menos não tem mais nada programado são mudanças que eu vinha anunciando desde o ano passado eu disse olha vamos fazer progressivamente porque o governo é o mesmo e então nós praticamente nesses quatro meses fevereiro março abril maio agora finalzinho de abril acho que concluímos essa fase de mudanças no governo Robson governador naquela série de entrevistas do ex-presidente Lula o repórter difusora foi o programa escolhido no Maranhão e quando falávamos sobre Flávio Dino para ele ele falava primeiro da amizade do trabalho ele foi um grande colaborador em vários momentos na parte judiciária e eu provocava sobre o que ele achava da sua performance aqui no Maranhão e ele disse eu já falei para Flávio que ele deveria olhar o Brasil um olhar mais ampliado sair do Mar do Estado e abrindo um olhar mais sobre o Brasil e aquilo deixou ali mais ou menos na minha cabeça acho que dos ouvintes que nos acompanharam que ele via anunciou uma possibilidade de uma pré-candidatura em nível nacional o senhor tem até falado que não o senhor foca aqui o senhor muda de ideia qual é o que o senhor pensa para o futuro embora nós estejamos hoje no quarto mês apenas de um segundo mandato Robson a questão central é essa as coisas tem tempo o tempo certo de acontecer e realmente hoje às vezes até de eleição municipal que já é ano que vem eu acho que tem muita especulação fora de hora e fora de lugar imagina uma eleição nacional no meio deste tumulto que vai ser em 2022 mas é inegável que o senhor tem ganho uma dimensão muito grande a gente tem acompanhado empresas grandes veículos de comunicação que tem colocado o senhor ali na pauta quase que permanente isso é fruto eu acho Robson sobretudo do reconhecimento do trabalho feito no Maranhão um trabalho sério honrado honesto e que tem produzido bons resultados às vezes claro ninguém é obrigado a gostar do governo como ninguém é obrigado a gostar de ninguém mas de um modo geral fora do Maranhão e aqui claro no Maranhão tanto que eu fui graças a Deus reeleito há esse reconhecimento que não é um trabalho perfeito perfeito só Deus mas que é um trabalho positivo e claro que sendo o Maranhão historicamente visto como um local de problemas isso chama atenção então se o principal fator é o trabalho desculpe feito aqui no Estado o que eu devo fazer? continuar focando o trabalho aqui no Estado porque esse é o centro então eu tenho feito entrevistas debates outro dia eu fiz uma brincadeira no evento partidário brincando com dieta com perda de peso esses assuntos que a Dalberto entende e aí o que aconteceu? transformaram não o Flávio lançou candidatura não existe isso minha gente eu tenho 51 anos considero que eu estou no auge da minha juventude mas ao mesmo tempo já tenho uma certa experiência para saber que é totalmente fora de hora cogitar disso com tanta antecedência e no meio desse tumulto brasileiro ninguém sabe nem quais são os partidos que vão existir governo federal muito fragilizado a própria situação do presidente Lula situação jurídica política então tem que essas águas aí tem que rodar bastante para a gente poder ter um enfoque nisso agora é claro Robson o que é bom para o Maranhão ter uma presença nacional porque significa que empresas prestam atenção para o nosso estado não só empresas de mídia mas investidores prestam atenção outros atores políticos isso é positivo e claro que eu continuo cultivando isso porque é importante para o Maranhão que o Brasil seja ouvido nacionalmente agora já que o senhor falou ainda pouco nessa situação nacional e a leitura a visão sobre esse momento do próprio governo Bolsonaro como é que o senhor avalia esse aspecto quer dizer uma fragilidade clara do ponto de vista político medidas que estão sendo contestadas qual é o seu olhar o que o senhor entende qual é o retrato hoje que o senhor vê do país nesse governo que é a Estado Federal Alberto se eu fosse enfocar todos os temas críticos eu consumiria mais uns dois ou três programas lamentavelmente porque eu sou daqueles brasileiros autenticamente patriotas que torcem para que qualquer que seja o governo mesmo que não seja da minha posição ideológica política dê certo eu gostaria muito e desejo muito que o governo liderado pelo presidente Bolsonaro consiga tirar a economia do buraco agora não vejo como vai tirar com este receituário tirar a aposentadoria do povo pobre acabar com o benefício assistencial mexer em aposentadoria por invalidez e pensão por morte tirar os benefícios de quem menos tem agora atacar as universidades atacar o conhecimento do saber acadêmico eu sou filho da universidade eu me formei lá na Universidade Federal do Maranhão só sou governador porque me formei nela e sou professor dela e quando o povo mais pobre começou a sonhar em ter acesso à universidade e colocar o seu filho para estudar no Instituto Federal no Instituto Estadual no IFE ou no IEMA na UEMA na UEMA Sul na UFMA nessas universidades privadas aí o governo entra numa política de dizer que as universidades não prestam que os reitores são irresponsáveis que tem balbúrdia na universidade bagunça na universidade isso é um desrespeito desrespeito profundo aos meus colegas professores aos estudantes aos funcionários aos reitores então isso é um caminho errado caminho de semear confusão e desestibular quem trabalha para o país cortar o dinheiro de umas universidades aí três ou quatro eu até coloquei na rede social vai cair na justiça porque disseram que era por mau desempenho aí foi feito um ranking elas estavam entre as melhores do país as universidades então com esse tipo de caminho de confusão de conflito acho que lamentavelmente as coisas não vão na direção certa tenho procurado criticar com seriedade com fundamentação como eu sempre faço para tentar ajudar às vezes me perguntam Flávio você não ajuda o governo eu digo claro que eu ajudo o governo federal eu dou a principal contribuição disse Luiz Guimarães quando perguntaram sobre o ditador Ernesto Geisel perguntaram para ele o senhor vai ajudar o Geisel ele disse sim vou vou dar a principal colaboração que eu posso prestar fazer uma boa posição a boa posição ajuda o governo então eu critico o governo como critico firmemente lutando para ver se ele acha um caminho por exemplo esse de abandonar essa ideia de destruir as universidades destruir a pesquisa acadêmica cortar as bolsas agredir os professores ah porque eu não concordo com a posição ideológica disseram que iam desideologizar então ideologizando tudo então com essa configuração Adalberto eu não acredito que a gente vai colher bons resultados eu espero que isso mude agora mesmo pela primeira vez fui chamado nós governadores do Nordeste fomos chamados pelo presidente da república para uma audiência nesta semana lá estarei primeira audiência eu já havia pedido formalmente desde janeiro e agora ligaram ontem anteontem do gabinete do presidente da república chamando os nove governadores do Nordeste para uma reunião na quinta-feira eu irei estarei lá tem uma agenda programada inclusive da vinda do presidente aqui ainda nesse mês de maio está previsto será se depender de mim se ele quiser será bem recebido como eu recebo todo mundo com educação e nos termos da lei independentemente da minha posição crítica que de fato como eu estou reiterando aqui e estarei na audiência vamos reunir com o presidente do senado presidente da câmara na quarta-feira presidente do supremo e o presidente da república e ele marcou lá estarei exatamente dizendo olha nós temos o Fundeb Fundo Nacional de Financiamento da Educação Básica vai acabar agora vai acabar com a educação dos municípios se não for reeditado até hoje o governo federal não tem uma proposta o Fundeb acaba ano que vem acaba a sua vigência e aí quem é que vai bancar as escolas dos municípios eu resolvo a minha a minha rede estadual e as redes dos municípios que são fundamentais para as criancinhas já era para o governo federal em vez de estar brigando com a universidade de modo irresponsável ter uma proposta um projeto de lei apresentar ao congresso olha nós queremos assim queremos desse jeito é isso que nós vamos dizer na reunião presidente olha a pauta é essa aqui é investimento é resolver o problema da educação e eu espero que funcione e governador ainda em termos da questão nacional nós sabemos a reforma da previdência em voga aí relacionada por exemplo eles dizem que querem arrecadar um trilhão em dez anos hoje nós temos um déficit previdenciário chegando a 300 bilhões 50 bilhões por ano por outro lado o ensinador Paulo Paim defende que não há déficit previdenciário a DRU a desvinculação das receitas da União poderia suprir essas necessidades isso é uma negação o senhor defende a reforma da previdência de que ponto de vista? acho que o governo federal errou muito na sua proposta porque esse um trilhão e duzentos bilhões de reais que se pretende arrecadar que o governo federal pretende arrecadar é sobre exatamente os mais pobres e claro que a gente não pode concordar com isso e não há nenhuma proposta para melhorar o perfil da arrecadação no que se refere por exemplo aos bancos lucros astronômicos eu defendo uma reforma da previdência em que por exemplo os bancos paguem mais para a previdência para pagar a aposentadoria dos trabalhadores rurais porque eles não estão lucrando há décadas como eles empregam menos por causa da automação bancária internet caixa eletrônica se você pegar a contribuição previdenciária dos bancos hoje é menor do que há duas décadas atrás porque eles empregam menos gente por causa da automação bancária você tinha que corrigir isso então senti falta de medidas de justiça social acho que houve um equívoco monumental ao tirar os militares da reforma porque é inexplicável quer dizer que a dona maria aquela que a gente viu no vídeo vai ter mudança nas suas regras e os militares não por quê porque o presidente é militar porque tem militares no governo isso não é justo então acho que houve uma derrapagem na modulação da proposta e criou um ambiente ruim teria que limpar a proposta desses absurdos colocar outros itens como esse que eu mencionei da tributação do sistema financeiro dos bancos para aí criar um ambiente melhor porque existe de fato um déficit previdenciário no que se refere aos chamados regimes próprios regimes dos servidores públicos municipais estaduais federais em relação ao regime geral que é o INSS o senador Paim tem razão na verdade o déficit se produziu em razão da recessão econômica do desemprego se você fotografar hoje o regime geral tem déficit claro 13% desempregados 16% desempregados quase 17% desempregados em São Paulo é claro que isso gera déficit previdenciário porque as pessoas não estão trabalhando então eu não mexeria no INSS e criaria um debate assim nacional mais sereno em torno dos regimes próprios o governo foi para um outro caminho e acho que isso criou um ambiente de muita dificuldade muito seguramente John a reforma enviada pelo governo federal não será aprovada tal como foi enviada pelos deputados e senadores graças a Deus porque vão evitar os deputados federais e senadores vão evitar genocídio tragédia sociais que ocorreriam se a proposta fosse aprovada nos termos em que foi enviado governador essa semana agora começa a semana quente na política nós temos a possibilidade aí na assembleia já foi aprovada a antecipação da eleição da mesa diretora da casa o senhor costuma dizer que assuntos do legislativo devem se resolver lá no legislativo mas como é que leitura o senhor faz disso há inclusive a possibilidade do atual presidente da casa Oterino Neto ficar no comando da assembleia até 2022 no caso do legislativo municipal a gente já teve uma antecipação também quando da eleição do atual presidente isso às vezes não dá uma confusão na cabeça do eleitor mas vem cá até 2022 não estão antecipando muito tudo não essa é uma tradição dos parlamentos em vários estados vários municípios inclusive no Maranhão outras antecipações já foram feitas na própria assembleia ou seja se fosse a linguagem jurídica dizia que tem jurisprudência na casa e de fato é uma adição dos deputados não é uma retórica minha apenas assim simbólica é uma prática que eu tenho houve um tempo Adalberto que os deputados desse estado não podiam sequer apresentar projeto de lei porque quando apresentava era vetado pelo governador eu sou o governador que mais sancionou projetos de lei de deputados da oposição deputados que criticam nosso governo de manhã tarde e noite às vezes até de modo falso com fatos que não são verídicos mas quando vem um projeto de lei positivo eu sanciono nunca vetei projeto de lei de deputado da assembleia por critério partidário dezenas de projetos de deputados da oposição foram sancionados por mim coisa que não era feita antes então eu respeito de fato a autonomia do legislativo como poder acho que o presidente Otelino faz um grande trabalho tem se demonstrado eficiente na condução da casa naquilo que lhe cabe que é a harmonização das visões contrárias garantindo a produtividade parlamentar aprovação de projetos debates e aparentemente a maioria da casa ou quase todos sei lá consideram isso também então esse é um assunto de lá para mim como eu disse a relação hoje reunir essa semana inclusive com o presidente da assembleia o presidente do tribunal de justiça o procurador geral de justiça o presidente do tribunal de contas e o defensor público geral do estado todos numa mesa eu com eles abri as contas para eles do estado mostrei ó aqui nós estamos com dificuldade aqui e ali debatemos o chefe dos poderes todos na mesma mesa essa harmonia que inclusive está faltando no âmbito nacional graças a Deus nós conseguimos aqui e o presidente Otelino tem sido um agente dessa harmonia então assim eu não posso falar sobre o que acontecerá na assembleia mas se isto acontecer eu acho que é uma coisa positiva governador aí falando de política de eleição nós temos a eleição aproximando nos municípios maranhenses temos São Luís São Luís inclusive o deputado Otelino presidente da assembleia esteve aqui no resenha também e disse que não é segemonia do PCdoB de ter candidato próprio nos municípios inclusive São Luís e o seu partido PCdoB tem dois candidatos tem o pré-candidato possíveis candidatos o Rubem Júnior e o Duarte Júnior além disso partidos aliados como democráticos Neto Evangelista PSB Bira do Pinaré temos o Osmar Fri do PDT qual a sua posição em relação e seu defende PCdoB tem candidato ou que possa apoiar um outro nome de um outro partido eu tenho muito orgulho de onde integrar esse time que você acabou de mencionar um time de ótimos candidatos ou pré-candidatos Rubem Júnior Duarte Bira Neto Osmar e outros que possam surgir dos partidos que são aliados ao governo todas pessoas credenciadas pessoas que eu conheço que eu respeito e que portanto reúne os atributos necessários com legitimidade fazer esse pleito acho que me cabe tentar unificar o máximo possível junto com o prefeito Edvaldo claro que a sucessão é dele me referindo a São Luís isso vale também para todas as demais cidades como ator político e nesse momento como coordenador desse pacto que nós fizemos para vencer duas eleições para o governo do estado como vencemos no primeiro turno e eleger os três senadores como de fato nós elegemos em duas eleições eu sempre procuro ser a voz da moderação de procurar harmonizar e tentar unificar no caso de São Luís é um pouco mais complicado porque de fato são postulantes que tem lastro tanto de experiência política gerencial para manter esses pleitos no momento certo junto com o prefeito Edvaldo claro nós vamos procurá-los e dizer olha dá para unir aqui não dá para unir ali e vamos tentar fazer essa união ampla se não for possível vou fazer o que eu fiz na eleição passada sim na eleição passada havia a candidatura do do prefeito Edvaldo candidato à reeleição havia a deputada Elisiane que era candidata também hoje senadora Elisiane era candidata prefeita no primeiro turno eu não participei da eleição em São Luís exatamente em respeito às várias posições políticas que havia no nosso campo então caso desses nomes aí você tenha três candidatos quatro candidatos sendo ou não do PCdoB porque nesse aspecto mesmo assim a minha atitude será a mesma porque do ponto de vista político eu sou tanto do DEM quanto do PCdoB eu sou tanto do PCdoB quanto do PT ou seja eu sou filiado aos 16 partidos que me apoiaram claro é uma aliança uma coligação eu não posso priorizar o meu em detrimento daqueles que me ajudaram a chegar ao governo isso eu não farei mesmo reconhecendo que o PCdoB tem dois excelentes pré-candidatos se um dos dois for candidato Rubem Junho Duarte e tiver lá o Neto tiver o Bira tiver esses outros que você mencionou como pré-candidatos quatro, cinco eu não vou opinar só vou votar e aí no segundo turno aí sim eu participarei como fiz inclusive na eleição vai para Imperatriz Caxias em todos os lugares em todas as cidades maranhenses nós vamos procurar unir esses partidos isso vale para Imperatriz Caxias Timon para todos os municípios do Maranhão todos Nova York para todos os municípios do estado porque a união como diz a sabedoria popular de fato faz a força então você tem experiências administrativas que devem continuar candidatos à reeleição você tem a maioria dos prefeitos me apoiou nesta eleição então claro que nós vamos ouvir os prefeitos dessas cidades nada de cima para baixo não é meu estilo não faço isso não farei chega de modelos concentradores de poder de visões coronelistas não é o meu caso eu vou ouvir todo mundo e onde der para unificar eu vou participar da eleição participar da campanha para tentar ajudar os municípios a encontrarem assim com a minha modéstia participação encontrarem um caminho bom que é o que todo mundo quer eu não olho muito para a sigla claro que eu tenho o meu partido do qual eu muito me orgulho mas eu não olho muito para a sigla eu quero é o bom resultado é o bom gestor para cada cidade do Maranhão Governador estamos finalizando nossa entrevista e suas considerações finais para o nosso público em primeiro lugar gratidão a Deus que tem me dado força e energia para enfrentar essas tempestades econômicas gratidão ao povo do Maranhão que tem sido generoso e compreensivo em relação a essas intempéries como disse vivemos uma das maiores crises da história brasileira do ponto de vista econômico recessão aguda desemprego em todo o país o estado do Maranhão consegue ser visto hoje como exemplo de boa gestão isso todos dizem nacionalmente porque conseguimos manter as coisas de um modo geral funcionando as políticas públicas direitos programas estamos lutando muito para manter esse caminho temos assistido lamentavelmente ano a ano a situação econômica do país piorando desde que eu assumi praticamente ou seja já a essas alturas três presidentes da república e a cada ano os indicadores de atividade econômica de desemprego piorando isso é um condicionamento muito forte que atrapalha a nossa gestão ainda assim nós vamos continuar com muita esperança de dias melhores para o Brasil e ao mesmo tempo muita fé porque de fato ela move montanhas se ela move montanhas é claro que ela pode e deve mover essa quadra que o Brasil atravessa de conflitos de dissensos de desacertos divergências às vezes desarrasoadas e encontrar um caminho bom para o Brasil que vai nos ajudar aqui no nosso estado nosso amado Maranhão e a população pode ter a certeza de que continua a contar com um governador que trabalha muito com uma equipe que trabalha muito um governador honrado honesto que se dedica obstinadamente todos os minutos para obter bons resultados para a população ok governador nós agradecemos sua presença aqui no resenha agradecemos radialista Robson Júnior jornalista Adalberto Mello e também ao nosso público de casa de Caxias de Peratriz de todo Maranhão nossos ouvintes da Rádio Difusora FM das redes sociais e nós voltamos temos um encontro marcado no próximo sábado aqui às nove horas também na TV Difusora no resenha nós agradecemos a todos segunda-feira Adalberto no Bom Dia os melhores momentos todos os detalhes e voltamos portanto no próximo sábado às nove horas aqui na TV Difusora um grande abraço Deus abençoe a todos Amém Música 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 Música